Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem foi. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem. Deve vir esse caboclo pra matar minha saudade para o rei do ser real no coração da humanidade. Deve vir esse caboclo pra matar minha saudade para o rei do ser real no coração da humanidade. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem foi. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem. Essa história que anda aí, de vir pra ganhar tem quem. Ele não precisa disso nem de aproveitar também. Essa história que anda aí, de vir pra ganhar tem quem. Ele não precisa disso nem de aproveitar também. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem. Eu não quero que esse samba vá contrariar alguém. O caboclo é da fuzar que só trabalha para o bem. Eu não quero que esse samba vá contrariar alguém. O caboclo é da fuzar que só trabalha para o bem. O caboclo é da fuzide do an Jista em . Então, vamos lá, o caboclo é da fuzade. Obrigado.